Fala, meus amores! No vídeo de hoje, como se proteger da desvalorização do real. Gente, o real já vem aí em 2021 como uma das piores moedas, infelizmente, se desvalorizando por volta de 10,17% frente ao dólar. E o ano passado, coloque esse gráfico, por favor, aí na tela, Catochi, estava aí na última posição como a pior moeda, como a gente vê aí no gravo. Mas como se proteger? A gente veio trazer aqui pra você uma maneira de você se proteger contra essa desvalorização aí do real, que é importante de uma maneira simples e fácil. E a gente vai mostrar pra você também na prática como fazer, como comprar uma criptomoeda, que é a USDT. Vocês me perguntam muito sobre criptomoedas, e como comprar 100 taxas através da BitPrice. Antes de começar o vídeo, já coloca aqui embaixo pra mim. Você investe nessa moeda ou você quer saber mais sobre outras criptomoedas? Porque aí a gente traz o tema, né, Catochi? Comenta aqui embaixo e pra vocês a gente traz com fatos e argumentos. No final desse vídeo, eu também vou te ensinar como fazer um hack pra você que viaja muito aí pro exterior, com reserva em dólar. Então, se você quer ficar, né, quer viajar, viaja muito pro exterior... Ixi, rola a música. Vazou, é ao vivo. Que música é essa, o senhor Catochi? Ah, TikTok, Valucu. Esse Catochi eu vou te falar, menino de ouro, viu? O USDT, ou USDT, tanto faz, meu amor, o jeito que você quiser falar, conhecida como Tether, ela é uma criptomoeda, ela é uma stablecoin, que ela tem aí um valor estável lastreado em outro ativo. Nesse caso específico, essa moeda, ela tem a cotação pareada aí com o valor do dólar. Ou seja, um USDT vale um dólar. Certo, pessoal? Mas aí vem a pergunta, menino de ouro. Quais são as vantagens de investir nessa moeda? Como investir nessa moeda? E as principais características da moeda? Todo mundo quer saber, né, Catochi? Qual é a vantagem, Carol? Como é que eu invisto? Quais as principais características? E a gente vem falar isso. Primeiro ponto, meu amor, é o seguinte. Quando você vai comprar qualquer criptomoeda, você tem que ver vantagens. Por exemplo, eu invisto na Bitpreço. Por quê? Porque muitos de vocês me perguntavam, Carol, eu quero investir, mas a taxa de corretagem é cara. E como ela é uma marketplace, tem outras corretoras ali que você pode usar, o que é bacana? Que você vê ali o preço, né, quem tá ofertando melhor ali no momento a moeda. Então, Catochi, olha que coisa bacana. Você pode ver, de repente você vai ver em outra exchange pra comprar moeda. Mas lembrando que pela Bitpreço você não paga taxa pra comprar. E não paga taxa em nenhuma moeda. Então, coisa boa, né, Catochi? Aí é muito bom. Coloca aqui o link na descrição, primeiro link, clicou, abre a sua conta na Bitpreço e começa devagar. Mas começa. Não me enrola, é gratuito. Vai lá, clica no link, abre a conta e já começa a investir. Eu falei pra vocês, gente, que essa moeda, ela é uma stablecoin. E ela tá aí, pra vocês entenderem, eu até anotei aqui pra vocês entenderem de uma forma mais simples. Ela tá colaterizada, ela tem uma colaterização com moedas fiduciárias. Isso significa que pra cada uma USDT, né, cada moeda lá que é produzida, você, a gestora da Tether, né, que produz, tem que ter na reserva bancária um dólar. Porque a gente falou que uma, né, um valor de USDT, uma dessas moedas vale um dólar. Então, tem que ter essa reserva bancária pra você ter, essa é a primeira característica, tá? Uma das vantagens de USDT, gente, ou USDT, pra quem quer investir em dólar, ele investe em dólar, mas sem pagar taxas. Sem pagar taxa, porque a gente não quer pagar taxa, a gente tá lutando pra não pagar taxa. Então, é uma bela vantagem. Com essa moeda, pessoal, com o USDT, é muito mais fácil você comprar dólar e também é mais fácil pra você converter o valor pra reais. Facilita também aí a transação, né, de valores, já que você faz isso com mais velocidade, com menos taxas, com mais facilidade. Outro detalhe, o Tether, pessoal, também ajuda, né, eu até anotei aqui, bastante na hora de comprar e negociar Bitcoin no par aí com o dólar. E isso faz com que ela seja uma moeda de liquidez no mercado. E isso é importante, liquidez. Tá curtindo o conteúdo desse vídeo, pessoal? Dá o like, favorece a gente, faz assim, ó, joinha, que você ajuda muito a favorecer aí os nossos vídeos. Agora, Catochi, vamos mostrar na prática, através aqui da Bitpreço, vamos mostrar como é que você compraria essa moeda. Então, pessoal, olha que simples, eu já abri aqui, né, quando você abre a sua conta, inclusive, Catochi, deixa o card aqui. A gente tem um card de como abrir a conta gratuitamente na Bitpreço, tá? E, não me enrola, tá aqui no primeiro link, clicou, você já abre a conta na Bitpreço. Já estou aqui na conta logada. Olha só, pessoal, você pode comprar Bitcoin, você pode comprar Ethereum, enfim, mas a gente tá falando de USDT. Olha só, pessoal, aqui, lembra o que eu falei? Fica passando aqui, ó, ofertas de venda, tem várias corretoras e ofertas de compra, tá bom? Então, lembrando, Bitpreço, sem taxas, ok? Você compra aí sem taxa. Então, você vai colocar aqui o total que você quer comprar em reais. Vamos supor, Carol, eu quero comprar com 200 reais. Você coloca aqui 200 reais, aqui está o preço unitário e aqui tem a quantidade que você comprou da moeda. Você vai apertar aqui, comprar. E pronto, pessoal, é simples, é fácil? Sim, é simples, é fácil, mas tem que estudar. Agora, você que viaja muito pro exterior, igual eu comentei no começo do vídeo. Se você quiser já ir, né, poupando dólares, enfim, viajo muito, Carol, o que que é bom? Quando você compra essa moeda, USDT, você tá poupando em dólares, só que você evita na hora de comprar taxa de câmbio, spread, IOF essas taxas. Você não tem taxas. Então, pra muitos, é uma ótima ideia. E outra coisa, Carol, eu tô viajando, quero vender moeda, quero receber em dólar. Você tem os seus tokens lá, você vende os tokens e já recebe em dólar. Coisa boa ou não, Catoche? Coisa boa. Coisa boa. Interessante, me interessei, vou estudar mais também. Eu só invisto em Bitcoin por enquanto, mas eu gostei bastante, vou estudar mais. E aí, me conta o que que você achou. Tá bom, gente? Lembra, estuda, conhecimento é o principal ativo que você vai ter. Tá bom? Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro dos conteúdos que a gente traz. Porque não é só ver um vídeo, vê todos os vídeos que passam, que a gente faz pra você aprender e investir melhor. Tá bom, gente? Um beijão, ó, de luz. Voa, Brasil! O Brasil vai voar muito ainda. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, ó, a gente vai fazer o vídeo.